Lorenzo, vamos entrar na Kombi mal-assombrada. Olha aqui, gente, a Kombi mal-assombrada. Ela tá abandonada, vamos lá. Olha como é que tá o pneu dela. Ela tá toda suja. Ai, meu Deus, que medo. O pneu dela tá furado. Agora o Lorenzo vai entrar. Dá sim. Calma aí que eu vou te ajudar. Pronto, Lorenzo, abri. Entra aí na Kombi mal-assombrada. Não enco... Ai, ai! Lorenzo, vai. Meu Deus, gente, eu fiquei com medo. Ela começou a mexer sozinha. Tá toda quebrada essa Kombi. Olha esse outro aqui, Lorenzo. Aqui tem muito carro abandonado. Olha aqui. Socorro. Olha isso, as patas. Tem umas patinhas aqui, gente. Eu acho que algum cachorro... Nossa Senhora. Meu Deus do céu, Lorenzo. Eu tô chocada com isso aqui tudo. Vamos entrar lá. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ai, eu tô até com medo. Eu tenho medo de ficar aí, Juliana. Eu também tô com medo. Olha isso. Não, vamos embora, Lorenzo. Ai, eu tô com medo. Vamos embora. Vamos embora.